Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom, a primeira notícia tem a ver com o menino Johnny Gargano, né? Ele que tá aí afastado da WWE já faz um tempo, né? Não tem mais contrato com a companhia. E digamos que recentemente ele foi visto no Performance Center da WWE, né? Ele que mantém uma boa relação com a WWE. Mas muitos já começaram a especular de talvez ele tá preparando um retorno. Vale lembrar que a Candice LeRae e ele estão ausentes, né? A Candice LeRae lá que desde que teve a gravidez teve que se ausentar. E o contrato dela, inclusive, também deve se encerrar em breve com a WWE. E aí fica a dúvida. Os dois vão voltar pra companhia juntos, né? A Candice LeRae renova e o Johnny Gargano retorna. Ou será que os dois realmente vão ficar fora da companhia por mais tempo? Vão pra O Elite? Vão fazer outra coisa da vida? Tem uma coisa que talvez possa convencer eles de ficarem na WWE, né? O Johnny Gargano já saiu em termos de contrato. Mas como ele não foi pra nenhum outro lugar, a gente meio que entende que se ele voltar pra WWE, é mais uma permanência do que um retorno, né? Mas assim, o Triple H voltou recentemente, né? Está voltando pra equipe criativa do NXT, mesmo que nesse formato 2.0. Isso pode servir com que o Johnny Gargano se interesse e queira estar na WWE, né? Então, pode ser aí uma vantagem aí a WWE conseguir convencer o Johnny Gargano de ficar ali, nem que seja no NXT 2.0, né? Bom, falando nisso, vocês devem se recordar da tag lá do The Revival, né? Que hoje em dia está na O Elite Wrestling. E está sendo relatado que o contrato deles com a Elite vai se encerrar em breve. E a WWE está monitorando isso, porque se por acaso eles não renovarem com a Elite, a WWE pretende sim levá-los de volta para a WWE, né? Eles na NXT foram uma das duplas mais zicas que eu vi. Fizeram lutas ali sensacionais. Inclusive, era até engraçado que teve uma vez que estava lá em rivalidade o main roster com a NXT. E eles fizeram a participação na NXT, fizeram uma puta luta lá na NXT mostrando como é diferente o tratamento deles na NXT e no main roster. No main roster também não foram jobbers, assim, tiveram ali algumas conquistas e tal. Eu só acho estranho, né, esse interesse da WWE no momento onde eles pretendem unificar o título de duplas. Então, consequentemente, algumas duplas vão deixar de existir e tal. Não sei, aí eles estariam no The Revival pra quê? Sabe, pra ter mais uma dupla, sendo que só vai ter um título de duplas? Mas, enfim, eu não sei direito por que eles têm esse interesse, né? Recentemente, o Cody Rhodes, que pode ter sido essa porta de entrada pra lutadores da WWE voltarem pra WWE, ele falou aí mais uma vez sobre o seu retorno, né? Todo dia tem notícia sobre o Cody Rhodes falando alguma coisa, né? Tá começando a encher o saco até, inclusive. Mas ele falou lá, né, sobre a situação de o Triple Red ter ido falar com ele ali lá no vestiário, antes da sua reestreia na WWE, lá na WrestleMania, né? Ele falou que não vai revelar o que o Triple Red disse pra ele, mas que ele tinha uma chateação ali com o Triple Red, né? Durante um bom tempo, porque ele sempre teve como referência na sua carreira o Shaw Marcus, o Sting e o Triple Red, sendo que ele achava que os rumos da carreira dele tinham mais a cara do Triple Red do que qualquer outro, né? Enfim, eu queria entender o que exatamente tem de semelhança com o Triple Red e o Cody Rhodes, mas segundo ele, tem alguma. Enfim, e aí ele comentou ali, né, que ficou um tanto aborrecido porque ele queria ter sido... Como que eu posso dizer? Ele queria que o Triple Red tivesse acreditado nele lá atrás, né? Tivesse falado algumas coisas pra ele lá atrás, em vez de falar só agora ali no vestiário, quando ele retornou. Mas enfim, mas que ele tá cada vez mais querendo provar, né, o seu valor e provar que ele realmente tem potencial. Enfim, dá pra ver que a mágoa dele é porque ele tem o Triple Red como uma referência, talvez até como um ídolo, ele deixou isso claro. E talvez o Triple Red lá atrás não tenha confiado muito nisso, sabe? Talvez o Triple Red ali não tenha tido fé nele e aí ele tem essa rusga aí e quer se provar pro Triple Red. Enfim, como se fosse uma relação de pai e filho, que o pai não tem tanta fé no filho e o filho vai lá e quer mostrar não, eu consigo sim e tal, não sei. Pode ser alguma coisa assim, mas realmente não é normal o Cody Rhodes focar tanto no Triple Red desde a estreia da O Elite lá quebrando o trono, claramente ali ele tem uma rusga. Vai lembrar que lá atrás do Triple Red ele tinha ali um comportamento de vestiário que alguns se incomodavam ali, diziam que ele era egocêntrico. Teve uma vez que inclusive ele falou no vestiário que depois do Undertaker, naquele roster lá, eu acho que era 2011, se eu não estiver enganado, depois do Undertaker ele era o segundo maior ali, né? Falou uma coisa assim e alguns se incomodaram na época, né? Bom, sobre o Triple Red recentemente ele falou exatamente sobre a All Elite Wrestling, né? E essa concorrência aí que vem tendo. E aí ele falou que, cara, concorrência é bom porque ajuda as pessoas a ficarem preguiçosas, né? Muita gente pode ficar preguiçosa se não tiver ninguém pra ali tentar concorrer com você. E aí você pode deixar o produto meio desanimador. Agora, quando você tem alguém ali pra poder fazer essa competição, você pode ali, claro, melhorar ali o seu desempenho, né? Então, ele sente que hoje, por exemplo, as crianças ali, os garotos que gostam de wrestling, eles têm essa opção, né? De ligar a TV e ter shows diferentes ali, com estilos diferentes, pra ele poder escolher qual ele quer ver ou ver os dois, né? Então ele tem opções hoje em dia, ele só consegue enxergar isso de forma positiva, né? E aí até citou lá um exemplo, por exemplo, da XFL e da NFL. Se a XFL volta aí e vai fazer lá futebol americano, a NFL não vai se sentir incomodada e nem os fãs desse futebol americano vão se sentir incomodados ali, sabe? Na verdade, se eles são realmente fãs de futebol americano, eles vão gostar de ter mais alternativas ainda desse esporte pra poderem estar assistindo, né? Não tem como eles acharem que isso vai fazer mal. Não cabe, né? Não tem cabimento. Bom, gente, tá anunciado pra Resident Evil Backlash lá o combate dos títulos de duplas, né? Os campeões Racky Bro do Raw vão enfrentar os campeões do SmackDown, os The Usos. E, gente, tudo indica que os campeões ali vão unificar os cinturões. Acho eu que os The Usos devem ganhar pra Bloodline ali unificar tudo, né? Me parece ser essa, Starline. Só que aí é que tá, muita gente tá dizendo, bom, se vai unificar o título de duplas e Roman Reigns já tá pegando lá o título Universal e Mundial e também deve unificar, então, ao que tudo indica, vamos ter o fim das Brandes, será? Então, assim, vai continuar tendo o show do Raw e o SmackDown, mas as Brandes vão deixar de existir, então vai ser tipo 2014, 2015 ali, cada um participa de um show ou participa dos dois, ou não tem um campeão mundial pra cada uma das Brandes, vai ter um campeão só. Tá sendo relatado que não exatamente, que a WWE não tem planos pra acabar com as Brandes no momento, né? Claro que pode mudar de ideia e tal, mas não tem esses planos. Na verdade, há uma probabilidade do Roman Reigns perder um dos títulos, seja ele um Mundial ou Universal, né? E esse título ir, então, ali pro cara que ganhar dele, óbvio, e levar lá pra uma das Brandes, pra cada Brande ter um campeão mundial novamente, né? Então, duas coisas, ou acabaria as Brandes ou o Roman Reigns perderia um dos cinturões, né? O que é mais fácil pra vocês? O Roman Reigns perder um dos títulos ou as Brandes terminarem, né? Eu vou te falar que eu acho que é mais fácil as Brandes terminarem, né? Porque na fase que o Roman Reigns tá, tipo assim, pra quem ele vai perder? E qual dos títulos seria? Eu acredito que poderia ser o Mundial, mas tipo, pra quem ele perderia? Em qual momento? Em qual cenário? E de que forma seria essa derrota? Hoje, na fase que o Roman Reigns tá, é difícil, cara, eu acho que é mais fácil que a base Brande mesmo, ainda mais com o título de dupla ser unificado também, pode ser um indício disso. Então, né, enfim, e aí? Vocês acham que o que vai acontecer em breve? Ou ele unifica o título Mundial e o Universal e a WWE cria um outro título pra outra Brande, Mas é aí que tá, né? Pô, criar um outro cinturão? Você acabou de criar o Universal ali anos atrás. Ele vai criar mais um Mundial pra começar do zero. É difícil, hein? É difícil. Eu acho que é mais fácil acabar as Brandes, mas vocês comentem o que vocês acham.